e fala pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui nesse vídeo 10 anos que vocês podem excluir dados e palavras aprendidas do seu teclado no seu redmi 10a como vocês podem estar fazendo esse processo eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo então lá pessoal é primeiramente você vai acessar algum aplicativo que dessa teclado por exemplo vamos utilizar pela história aqui vamos supor que você tá vindo aqui pesquisar algum aplicativo tá por exemplo um jogo que você pode estar pesquisando como calvitude ou código aí é você acabou utilizando muita palavra e toda vez que você escreve alguma coisa ela acaba entendendo que essa palavra e colocando ela como você faz prático excluir essa palavra você pode segurar nela e arrastar e vim remover sugestão tá dessa forma essa palavra não vai estar mais aparecendo e não vai estar mais incomodando você sempre que você for digitar porque muitas vezes quando você usa o tradutor você tá quer dizer o corretor né você tá digitando alguma coisa e ele automaticamente altera com a palavra que você utiliza bastante e isso pode ser um pouco chato muitas vezes então você pode fazer esse processo tá então é isso eu vou deixar esse vídeo por aqui não esquece de deixar naquele like para tá dando de repente do do canal para gente continuar fazendo vídeos assim para vocês até o próximo vídeo pessoal valeu e fui